Tem uma paciente nossa que é gestante e faz uma pergunta muito importante. Gestantes vacinadas de Covid-19 podem diminuir a chance do bebê lactante em desenvolver a forma grave da doença? É uma pergunta muito pertinente porque recentemente alguns estudos foram publicados e mostraram que em média 80% daquelas mães previamente vacinadas e que engravidaram, o seu filho tem uma chance de 80% menos de desenvolver a forma grave do SARS-CoV-2, a forma grave do Covid-19. Então assim, são números impressionantes que mostram a necessidade da vacinação não só na criança, mas a vacinação também da mãe, não só da vacina do SARS-CoV-2, da vacina do Covid, mas vários outros tipos de vacina, através da imunização passiva. A criança acaba recebendo passivamente os anticorpos da mãe e esses anticorpos acabam protegendo adequadamente essa criança contra doenças graves como o Covid-19, como meningite, como pneumonia, como vários outros tipos de situações. Inclusive hoje nós temos um problema muito sério que é um surto de meningite no Rio de Janeiro. Então se porventura o seu filho não foi vacinado contra a meningite, vacine ele da meningite, tá bom? Isso é muito importante que seja feito. Muito obrigado pela sua pergunta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.